Salve rapaziada que acompanha o Papo de Goleiro, treino, já tá todo vapor aqui Já fizemos aquecimento e o Paulo tá comendo aqui velho Dá uma olhadinha aí Qual o esquema aí, Adão? O negócio é o seguinte, vai coordenar seis vezes aqui, você mesmo vai contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, você desce e vem para a saída do gol aqui Aí você volta mais seis vezes, saída do gol, certo? Boa, beleza, vai alternando, né? Vai alternando Subiu, 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 subiu Libro, subiu, subiu, um, dois, dois, quatro, cinco, seis, você desce, subiu Olha aí mais cada Uno pra acabar, tá? Sua, fora, fora, super, sobiu Ute e surf! Num, dois, três, seis, tuse Subiu! Vai! Você é louco! Vai, vai, vai! Vamos lá, rapaziada! Mudou o treino agora, hein? Agora o bicho vai pegar, ó, dois, ó, primeira bola aqui, aí a bola aqui de trás, esse é o exercício. Bicho! Filsã, 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 Filsão, Filsã, Filsã! Vai! Um, dois, três... Quase, ó, bugada, hein? Fui, tchau, tchau! Jardim, vai continuar o quarto deslocamento, saizinha do gol, posiciona, estou fazendo a batida para você reagir, se vira. Jardim, vai continuar o quarto deslocamento, saizinha do gol, se vira. Agora é chute de todos os lados galera, é chute de tudo quanto é lado. Chute do meio. E aí, trocou, pão, pão, pão. E aí, trocou. Fala! 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 Fala, meu bolheiro! Fala! 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 Você é louco, cara, hoje o trailer tá pegado demais, olha aí ó, agora são batidas livres, ó, o professor tá aqui ó, batida daqui ó, ó lá, como que vamos? Uh, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, dois, dois? Não foiartida 먹 О laut, traction del intuition por que foi um batida? Aí! Aí rapaziada, pra mim acabou Os caras estão terminando o treino lá Treino muito bom, hoje teve muito salto Trabalhando bastante a nossa explosão Nossa potência muscular Em saídas do gol, depois aquela última Aqui com a barreirinha, mini barreirinha Coberta né, pra dificultar Pra ter bola, pra você reagir Então teve trabalho de velocidade de reação E também esse que eu falei pra vocês De muito salto, tá? Semana que vem tem mais vídeo, se inscreve aí Nas nossas redes sociais Fique ligado no Papo de Goleiro, semana que vem tem mais Comenta o que você quer assistir aqui no Papo de Goleiro A gente vai produzir o vídeo que você tiver afim Valeu gente, tamo junto Valeu